É galera, bom dia, dia de atualização, agora são exatamente 5 para 6 da manhã, então bora lá com as principais novidades, geralmente eu trago as skins primeiro, que é o que todo mundo fica ali, mas tem mais algumas coisas, tá bom? Deixe seu like, me ajuda pra caramba de coração, tá bom? Levantei de madrugada aqui pra trazer os principais vazamentos dessa atualização massiva. Se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, pode usar o código CRITICAL, me ajuda pra caramba, tá bom? E se quiser me marcar no Twitter ou no Instagram, comprando qualquer coisa, ir aqui na descrição com os links, tá aqui, tá bom? Cafézinho nosso de cada dia de atualização, então bora lá. Servidores ainda não voltaram neste momento que eu estou gravando. Desculpa a minha voz, qualquer coisa, né? Acordei, já só dá aquela lavada no rosto e vem correndo preparar tudo pra vocês, tá? Vamos começar então pelas skins, como eu falei, que é o que a gente gosta. O pacotão inferno deve voltar em breve, né? Faz até sentido, porque ele é uma skin daquela do Coringa e o Clube Fortnite é uma nova skin do Coringa, só que feminina. Então faz até sentido em breve. Lembrando que ele vem com 1500 V-Bucks também. Eu acredito que seja missões, sempre é, mas eu não lembro direitinho, tá bom? Mas o total, sendo com missões ou não, comprando ele você consegue 1500 V-Bucks. Eu tenho que falar dessa próxima skin agora, porque eu estou completamente apaixonado, que é a skin da Dreamer. Aparentemente, ela não vai vir na temporada 3 ainda, tá? Aparentemente, ela vai vir na temporada 4, que lança daqui 15 dias, mais ou menos. Infelizmente, cara, eu quero que ela venha o mais rápido possível. Eu achei essa skin maravilhosa, tá bom? A gente também tem a skin da Verônica, que é a skin que está escrita na camiseta dela, Dead Game. Não sei se seria de propósito para a Epic Games falar que o jogo está morto, né? Tem muita gente que fala que o jogo está morto. Mas está interessante esse escrito na camiseta dela aí, Dead Game. Então gostei pra caramba. Tem algumas coisas no vazamento dessa skin que ela pode ser ou não o Starter Pack, né? O pacote de iniciante da próxima temporada. Mas eu não lembro de Starter Packs, né? Que é aquele pacote de 12,40 que vem com 600 V-Bucks, vazar antes da atualização da nova temporada. Pode ser que seja, eu não lembro desse tipo de vazamento. Mas está aí pra vocês, então. O importante é que a gente tem esse vazamento, que é a skin da Verônica, que é bem bonita também. A gente tem uma skin que chama Maze. Estou deixando pra vocês aí os dois estilos na tela. O que é interessante é que aparentemente essa skin vai ser gratuita. Exatamente. Ela faz parte dos itens do Orgulho Royal. Pra quem não se lembra, a primeira leva desses itens foi gratuita. Mas eu acho que foi somente envelopamento, spray e emoticon, tá? Isso eu não tenho certeza, posso estar enganado. Então é mais uma leva de itens do Orgulho Royal. A gente vai ter um céu inspirado nesse tipo de evento, um ônibus de batalha. E aparentemente essa skin da Maze será gratuita pra felicidade de muitos. A minha também, adoro skin grátis. Então ela faz parte dessa atualização do Orgulho Royal. A gente não sabe quando chega esse eventozinho, mas em breve a gente deve ter mais novidades. Vou deixar ali na tela pra vocês agora todos os itens que foram atualizados ou novos itens, tá? Não, na verdade esses aí são só novos itens, tá? Estou confundindo a imagem. Esses aí são só novos itens. Então tem as três skins que eu falei pra vocês. Picaretas delas, tá vendo? Asa Delta. Envelopamentos novos. E tem vários envelopamentos ali que você pode ver que são símbolos da arena. São os novos envelopamentos que vão ser dados gratuitos. Na verdade é só um, né? Que vem com o nível da arena que você terminou essa temporada. Na temporada passada a gente teve isso. E agora de novo, então, conforme o nível da arena que você está, você vai receber o envelopamento com o logo ali do rank que você parou. Ou como eu falei, eu esqueci a palavra agora, não sei se é rank ou nível da arena que você parou. Fora esses novos gestos, novos emoticons, está tudo aí pra vocês. Esses são tudo que foi atualizado na versão 21.50 agora, tá bom? Agora sim é os itens que tiveram update pra os pacotões adicionados, tá? Estava deixando aí pra vocês. Então eles juntaram os monstros ali, dois ETs, juntaram o Leviathan, que também é um alienígena, né? A Maníaca e o novo pacote, eu não lembro se foram vendidos juntos, mas tá aí, foram atualizados pra voltar. Inclusive a skin Eco, né? Eu acho que é esse que você escolhe ali com o cabelo preto e branco. Ganhou um estilo, no estilo Orgulho Royal também. Então deve estar retornando em breve pra loja. E a Sky, Sky não, como é que é o nome daquela ali? Cristal, ganhou um pacotão também com a skinzinha do Dinossauro. Isso tudo deve voltar em breve, tá? Na rotação dos próximos dias, todos esses itens devem estar na loja, tá? Deixei os novos gestos aí pra vocês também destacados. Somente eles, tá bom? Já mostrei as skins, mostrei todos esses itens que eu falei pra vocês. Lembrando que hoje, às 9 horas da manhã, a Pump está de volta. Porém, somente no modo Arena Late Game, que também volta nesse horário, tá? A Arena Late Game foi reajustada pra... Tá bem mais balanceado em questão de armas ali. Então ela vai ter várias armas dos capítulos anteriores. E nossa amada Pump está de volta. Pra quem ainda gosta de jogar modo construção, eu vou brincar lá. Porque a Arena Late Game, eu gosto daquela adrenalina, apesar de não ser tão bom, tá? Dê seu like, inscreve no canal. Deixa eu só confirmar se a gente ainda tem algum vazamento. Eu acho que não, tá bom? Eu tenho uma imagem que eu vou deixar aí pra vocês agora. Que aparentemente é como aquela base ali do set está ficando. Eu não sei se ela vai estar assim, tá? Deixando a imagem pra vocês aí agora. Lá onde tinha os foguetes, teve o lançamento, né? Ali perto da estátua do Fundação. Então ela tá ficando nesse modelo que eu tô deixando aí pra vocês. Acho que é só isso, tá bom? Mais alguma coisa eu vou trazendo ao decorrer do dia pra vocês. Dê seu like, inscreve no canal. Me ajuda pra caramba de coração, tá? Boa atualização. Me conta o que vocês acharam aqui nos comentários das novas skins. E falou!